Os verdadeiros adoradores Os verdadeiros adoradores Que verdade, Espírito E em verdade, Espírito Vamos adorar a Deus Vamos adorar ao Pai Vamos adorar a Deus Vamos adorar ao Pai E em meu nome, Espírito E em meu nome, Espírito Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus E em meu nome, Espírito E em meu nome, Espírito E em meu nome, Espírito Amoradores E em meu nome, Espírito Aleluia! 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 Amém